Compre sofá direto da fábrica Plenitude Design, tem 10 anos de garantia na super estrutura, 5 anos de garantia na espuma e olha esse modelo aqui, fala beleza. Esse é o Isabela, sofá fixo de living por R$ 990 à vista ou 21 parcelas de R$ 62,22, parcelinha que cabe no seu bolso. Cabe no seu bolso e tem outros modelos, vá agora no Instagram, arroba Plenitude Design, tem modelos com até 80% de desconto, está pronta a entrega, né? Isso mesmo. Aproveite para decorar sua casa agora na Plenitude Design.